Olá, boa quinta-feira a todos. Hoje o Supremo Tribunal Federal entra no segundo dia de julgamento sobre o compartilhamento de informações fiscais e bancárias de contribuintes para fins de investigação sem autorização judicial. A gente acompanha também o Ministério da Educação, que vai divulgar um balanço da adesão das escolas ao programa cívico-militar. No Congresso Nacional, Estatuto e Aposentadoria de Militares em discussão. E o presidente Jair Bolsonaro, que participa da abertura de seminário sobre política externa. Essas e outras informações, claro, você vai acompanhar aqui ao longo da nossa programação na Rádio Nacional, na TV Brasil, na Agência Brasil e aqui no ABC na Rede. Um bom dia a todos. Legenda Adriana Zanotto